Sonhar Sonhei E a minha ilusão Foi acreditar em tudo Que disseram pra mim Mentiram, enfim Eu sei Amar Amei E de tanto amar Descobri que o amor vai muito mais além Que simplesmente amar Só se ama quem tem Pra andar Sonhar Amar Não posso mais viver Se a vida me ensinou Tanta dor Preciso aprender mais de mim Que dentro do meu coração Há algo de bom Eu sei que sempre será É tempo de recomeçar Vou dar uma chance pro amor Só quero ser feliz Só quero ser feliz E a minha ilusão E a minha ilusão E a minha ilusão Sonhar E a minha ilusão E a minha ilusão E a minha ilusão E a minha ilusão Há algo de amor Há algo de bom Eu sei que sempre será É tempo de recomeçar E a minha ilusão E a minha ilusão Só quero ser feliz A minha ilusão E 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 como a lua aqui só brilha a luz do sol, eu não quero, não posso, eu não sei viver Seu amor, amor demais, meu corpo atrás e não me canso Não, 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 não Na minha vida sem você, um cego na janela, arco-íris sem cor E como a lua aqui só brilha a luz do sol, eu não quero, não posso, eu não sei viver Seu amor, amor demais, meu corpo atrás e não me canso Não, 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 não Na minha vida sem você, um cego na janela, arco-íris sem cor E como a lua, que estou a brilhar luz, eu sobro Não quero, não posso e não sei viver sem ter o amor Amor, se mais, eu tô com atrás e não me canso Não me canso Minha vida sem você, um cerco na janela, arco-íris sem cor E como a lua, que estou a brilhar luz, eu sobro Não quero, não posso e não sei viver sem ter o amor Amor, se mais, eu tô com atrás e não me canso Não me canso